Dispostos a fazer diferença, um grupo de cooperados se reuniram e estão limpando o poluído canal do importantíssimo rio Meia Ponte. O arrastão do bem encontra vários trecos. Nos primeiros metros do que se tenta despoluir, foram achados objetos inimagináveis como sofás, vasos sanitários, colchões e sujeira para lixão nenhum botar defeito. Urge que a população colabore e entenda o que está acontecendo. O que está em jogo é a possibilidade de ter ou não água em casa. Para os que não gostam de tomar banho todos os dias, e olha que existe quem não gosta, pode não fazer tanta diferença, mas experimente, por exemplo, ficar sem dar descarga na privada ou ter que comprar água para cozinhar. Quem já passou por isso sabe o que falo. Ouro no olho, recuperar e impedir a destruição do leite dos rios deve ser uma ação coletiva, inclusive, vale destacar, fechar as empresas que ainda jogam dejetos nos rios, as mesmas de sempre.